Tudo bem? James, eu sou o Dexon Presente, presente Jones, presente O que faz isso aqui? Pensei que tinha me livrado de você Eu pedi pra senhorita Morello pra voltar Pra quê? Você quis sair, eu quis você fora, você saiu Seu trabalho aqui acabou, vamos lá, cai fora daqui agora Vai Não, eu vou ficar Por quê? Se vamos trabalhar juntos, por que eu vou te evitar? Então, o que você tiver, me dê É melhor me acostumar Tradução Você pode não gostar de mim Mas a outra turma tentou me matar Pensa que é especial, gostosão Não me olhe desse jeito Eu estou de olho em você Senta Aqui Na frente Quero a minha atenção Conseguiu Agora aguenta Você pode não gostar de mim Você pode não gostar de mim Você pode não gostar de mim Mas a outra turma tentou me matar